Olá, irmãos e irmãs! Bem-vindos ao especial dos 10 mil inscritos do canal Mensagem de Umbanda. Para esse especial, trazemos a semana de orações de Seu Zé Pilintra na força das sete linhas de Umbanda, para atender a todas as necessidades dos irmãos e irmãs, independente das quais estejam passando. Uma série de vídeos na força de cada orixá correspondente aos dias da semana, que os ajudará em todas as suas necessidades. E para o início desse especial, trazemos a poderosa oração de Zé Pilintra na força de Exu, para a abertura de caminhos e prosperidade em sua vida. Nossa mais profunda e intensa gratidão a todos os irmãos e irmãs por nos ajudarem nesta primeira conquista de nosso projeto. Chegamos aos 10 mil primeiros inscritos do canal, sendo fruto de todo o trabalho árduo, carinho, perseverança, dedicação e, o mais importante, graças a cada um dos irmãos e irmãs que acreditam neste projeto de amor, fé e axé. Inscrevendo-se no canal, deixando o like já no início do vídeo e ativando as notificações. Agora, irmãos e irmãs de fé, fechem seus olhos e elevem seus pensamentos em seu Zé Pilintra, de forma que adentremos as mais profundas dimensões dos guardiões para que possam nos envolver, proteger e conceder a abertura de caminhos em nossas vidas. Salve a malandragem, salve a força da Jurema, salve o povo do morro, saravá, seu Zé Pilintra. Quem é maior que Deus? Maior que Deus, ninguém, seu Zé. Seu Zé Pilintra, aqui estamos prostrados perante vossa benevolência e prontidão a atender todos aqueles que em ti depositam a fé e esperança, com o intuito de recorrer a vós mais uma vez neste momento em que nos encontramos encruzilhadas, com portas trancadas e cadeados que parecem indestrutíveis. Mas confiamos em vossa força, seu Zé, de tal forma que temos a convicção que, pelo seu auxílio, não haverá porta que se tranque ou cadeado impossível de se destancar. Seu Zé Pilintra, vós que transita com leveza na direita e com peso e austeridade na esquerda, que possa juntar a força de Exu, Senhor do movimento cósmico e de toda a matéria etérea que sustenta os planetas, suas energias e eixos, pedimos que possa trazer toda a movimentação necessária em nossas vidas, conduzindo-nos aos caminhos e escolhas que propiciarão o corpo fechado, no qual tanto necessitamos para que nada, absolutamente nada, venha a nos defrontar e bloquear as portas da saúde, prosperidade, disciplina, retidão e construção em nossas vidas. Que nessa força ainda, seu Zé Pilintra, possamos conduzir nossas caminhadas na disciplina da observância da Lei Maior, e com ela, possamos trilhar paralelamente o caminho ou uma reconstrução e reformulação íntima, nos conferindo a proteção e ensinamentos necessários para prevalecermos sobre qualquer tipo de ameaça que tente obstruir os nossos caminhos. Ainda, seu Zé, que por vossa força e intercessão junto a Exu, possam propiciar toda a movimentação necessária nas vidas de todos que em Ti e os valorosos guardiões depositam a fé e confiança de que estaremos sempre protegidos e amparados por essa força cinética de Vida. Que possamos conferir luz em meio às trevas e nos preparar progressiva e constantemente para estarmos igualmente aptos a conferir esta proteção àqueles que ainda estão cegos demais para ver e surdos demais para ouvir a vossa voz e os vossos ensinamentos. Contamos convosco, seu Zé Pilintra, que a sua sabedoria, a ché e biança possa nos conduzir a caminhos de constante evolução e sustentação de nossa proteção espiritual em nossa caminhada nesta vida. Que assim seja e assim se faça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Sarabá, seu Zé Pelínica, a sua vez. Gratidão. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco neste vídeo especial até o final. Se esta oração chegou em boa hora ou tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Vocês gostariam que orássemos por vocês em nossos trabalhos? Deixe nos comentários que lembraremos de todos os irmãos e irmãs que precisam do auxílio. Aguardamos a todos os irmãos e irmãs, hoje, ao mesmo horário, para o nosso especial dos 10 mil inscritos do canal. Axé a todos. Axé a todos.